Eu nunca prestei muita atenção a caligrafias. Esta não tem nada de especial. Mas é de uma pessoa instruída, não resta a menor dúvida. Só pode ter sido ela. Passou mal subitamente. Prendeu o doutor Xavier no quarto. Ficou procurando desesperadamente uma carta desaparecida no mesmo dia em que eu escrevi a carta verdadeira. Só pode ter sido ela, Esther. Precisava ter uma razão muito forte, Inácio. E que razão forte teria uma outra pessoa? Eu não sei, ela teria alguma? O único caminho agora é comparar a caligrafia desta carta com a da minha avó. E verá que estou certa. Foi ela, sim. Me espere aqui um instante. Já volto. Minha avó! Eu machuquei minha mão de tarde. Preciso escrever uma mensagem urgente ao Trajano. A senhora pode escrever para mim? Eu estou tão cansada, Inácio. Eu ia subir. É um pedido tão simples. Há alguma razão para não fazer? Certamente que não. Eu vou escrever, sim. Eu não gosto de escrever com esta pena da sala. Pode pegar para mim, da biblioteca? Agora mesmo. Você não gosta da pena, não? Eu pensei que estava me faltando da carta que Inácio escreveu no dia da morte de Helena. Mas não é. Não é. Essa desapareceu. Essa eu tenho certeza. A Rosália realmente queimou no lixo. Sim. Eles devem ter encontrado, Deus sabe como, o bilhete de rompimento que eu próprio escrevi. O falso? Eu sabia que não podia dar certo. Não, Paulo, não. 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 Quero te ver envolvido num escândalo junto comigo. Tens que me ajudar. Só pode ser esse bilhete. A Luzia me contou uma história completamente louca, certamente mentirosa. Mas alguma coisa aconteceu. As histórias têm ligação. Para o Inácio me pedir uma amostra de minha caligrafia. É que ele deve ter essa carta de rompimento com ele. Quero comparar. Mas você tem centenas de escritos aqui na fazenda. Ele esqueceu. Ou achou mais fácil assim? Há centenas. Há cartas e mais cartas aqui. No próprio quarto de Inácio. Tu tens cartas minhas. Helena tinha. Sopral guardou no escritório. Então, eu vou subir ao quarto de Inácio. Vais retardá-lo aqui. Vamos recolher todas as cartas em toda casa. Eu não quero um só traço. Uma letra. Um relis algarismo. Gravado por mim. Um pingo no mim. Temos que limpar toda a casa. Minha vó? Ela estava morta de sono e recolheu-se. Mas eu escrevo o bilhete. E gosto da pena mesmo. Aliás, são idênticas. É. É, de fato. Eu não sei o que... Bom, pode ir, tal. O Inácio. É, de fato. É, de fato. É, de fato. Obrigado.